Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, a nossa videoaula é dessa bolsa, feita com fio náutico da Teixe Piratininga, e eu vou deixar aqui a aula pra vocês, o passo a passo, espero muito que vocês gostem. Se você gostar, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativando o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Vamos começar? Vou usar pra esse trabalho esse fio aqui da Teixe Piratininga, ele é 100% poliéster, aqui tem 500 gramas, 200 metros, e esse fio é de 5 milímetros. Essa cor aqui, olha, é o azul claro. Então, a gente vai usar esse fio e vamos usar também a agulha 5 milímetros. Olha, vamos iniciar fazendo aqui a nossa laçada, dessa forma. Vamos fazer aqui 23 correntinhas. Então, olha, eu completei aqui 23 correntinhas, agora nós vamos virar, vir aqui o nosso trabalho, e aqui, nessa alcinha, nós vamos fazer ponto baixo. Cada uma aqui atrás, nós vamos trabalhar esses pontos baixos. Então, eu vou fazer por toda a carreira, chegando aqui, eu venho pra gente continuar. Então, olha, eu completei 22 pontos baixos. Agora, nós vamos virar, vamos puxar aqui, olha, e finalizar aqui esse pontinho pra gente virar. Então, agora, eu faço uma correntinha, viro, e nós vamos continuar fazendo ponto baixo. Não vamos pegar aqui, vamos no próximo ponto, faz um ponto baixo, e é só seguir agora por toda a carreira. Então, eu vou fazer até o final e vem. Então, eu estou completando aqui mais essa carreira, nós vamos ficar aqui com 22 pontos baixos. Pego aqui neste último... E faço esse ponto baixo aqui. Pra virar, do mesmo jeito, a gente faz uma corrente, vira, aí eu já vou vir aqui, olha, neste primeiro pontinho aqui. Fazendo um ponto baixo. E é só seguir fazendo pontos baixos em toda a carreira. Então, olha, eu finalizei aqui mais essa carreira, faltando só esse último ponto aqui. Eu vou pegar aqui e fazer mais um ponto baixo. Então, a gente fica assim, olha. E uma correntinha pra virar. A gente vira e já vem aqui no primeiro ponto. E a gente segue fazendo os pontos baixos por toda a nossa carreira. Então, vai ficando assim, olha. Dessa forma. Então, vou contornar aqui novamente e fazer aqui várias carreiras. Depois, eu venho com vocês. Então, olha, já estou finalizando aqui a minha sétima carreira. Então, vou fazer aqui nesse último ponto... Um ponto baixo. Então, vou mostrar pra vocês aqui como que ficou essa medida. Fiquei aqui, olha, com seis centímetros, olha. De largura. E de comprimento, eu fiquei com vinte e dois centímetros. Então, agora, vamos fazer uma correntinha. Nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, olha. Pego aqui nessas alcinhas. Faço aqui o baixo. E vamos fazendo pontos baixos aqui nessas correntinhas, nesses espacinhos aqui. Onde tem essa alcinha, olha. Faço um também. E vamos completando aqui tudo. Dessa forma. Aqui, ó. Chegando aqui, fiz a correntinha, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos. Então, agora, ó. Da mesma forma. Chegando aqui, vou fazer uma corrente. E viro aqui pra esse espacinho. Em cada ponto, também vamos fazer um ponto baixo pra gente contornar aqui todo esse trabalho, olha. Nas alcinhas do ponto, vamos pegando pra fazer ponto baixo. Então, a gente vai contornar. Então, vou seguir fazendo toda essa volta, olha. Depois, ele já vai formando assim pra virar o nosso trabalho. Vou completar tudo aqui e venho com vocês. Então, depois de completar toda a volta, já estou chegando aqui nesse cantinho, olha. E aqui nessa correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente finaliza. E nós vamos subir agora pra próxima carreira. Então, vou fazer aqui, vou alongar o ponto. Vou fazer aqui uma, duas correntes. Viro aqui. Aí, vou fazer mais duas correntinhas de espaço. Então, a gente vai ficar aqui com uma, duas, três, quatro correntes. Então, daqui vou pular um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Ficando assim. Uma correntinha, pulo um, venho no seguinte e faço um ponto alto. Agora, vai ficando assim. Uma corrente, pulo um, venho no seguinte. Nós vamos fazer dessa forma. Ficando assim. Uma correntinha, vou pular. Este aqui, já venho aqui no cantinho. E faço aqui um ponto alto. Uma corrente. Então, a gente vai fazer, gente, essa sequência. Pulo um, venho no próximo. Faço um ponto alto. E já vamos virar aqui. Pulo este, venho aqui no próximo. Então, vai ser só essa nossa sequência. No canto, vai ser do mesmo jeito. Então, vou fazer aqui toda a volta. E depois, mostro pra vocês. Então, chegando aqui no canto, vamos fazer uma corrente. Pulo esse pontinho, venho aqui nesse próximo, olha. Faço aqui um alto e a gente vai contornando aqui todo o trabalho. Por isso aqui, vem no seguinte. Então, vai ser assim, vou contornar aqui todo o trabalho. Chegando aqui, eu venho pra gente terminar essa carreira. Então, chegando aqui, já fiz uma correntinha. Venho aqui, uma, duas, aqui na terceira. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E a gente termina aqui mais essa carreira. Olha. Então, vai ajeitando aqui a nossa bolsinha. Então, agora, pra próxima carreira, vou fazer aqui uma correntinha. E vou colocar aqui, dentro desse espaço, um ponto baixo. Nesse ponto aqui, faço um baixo. E essa carreira vai ser toda assim. Só com pontos baixos. No espaço de correntinhas, a gente faz um ponto. Onde tem o ponto alto, faço um baixo. E nós vamos contornando assim todo o trabalho. Desse jeito. Então, a gente vai fazer assim, ó, só ponto baixo por toda a carreira. Então, olha. Já estou terminando aqui mais essa carreira. Aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. E aqui, vou fazer um baixíssimo. E a gente vai terminar essa carreira aqui, olha. Então, ficamos desse jeito. Nossa bolsa já tá se formando. Então, agora, nós vamos continuar fazendo da mesma forma. Ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Então, vai ser assim nessa carreira toda. Uma, duas, três correntes. Aqui, então, fiz as correntinhas. Venho aqui, vou pular este. Venho aqui neste ponto baixo e faço aqui um ponto alto. Uma corrente. Pulo um, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, olha. Em uma carreira, nós vamos fazer pontos altos e na próxima carreira pontos baixos. Pra gente fortalecer aqui e deixar mais estruturada que o nosso trabalho. Vai ser só isso. Por toda a carreira, o tamanho que você quiser ir do seu trabalho. Então, vou aumentar aqui algumas carreiras. E mais na frente, eu mostro um pouco mais pra vocês. Então, essa carreira aqui é só de ponto alto. Pula um, venho no próximo. E vamos seguindo. Uma corrente, pulo este, venho no seguinte, olha. Já faço aqui um alto. Nós vamos fazendo só isso, por toda a carreira. Pulo este, venho aqui. E faço um ponto alto. Pulei esse aqui. Então, já fiz aqui, né? Pulei este, venho no próximo. E vamos formando aqui os nossos pontinhos abertos. Ficando assim. Então, vou adiantar toda essa carreira. Na próxima, é ponto baixo. Da mesma forma, a gente fecha aqui com um ponto baixíssimo. Igualzinho eu fiz na carreira anterior, mostrando pra vocês. E vai ser essa a nossa sequência. Então, olha, adiantei aqui bastante a minha bolsa. Olha como que ela tá ficando. E aqui a gente vai continuar igualzinho que eu tava fazendo com uma corrente. Pula um, vem no próximo. E a gente faz um ponto alto. Então, já estou aproximando aqui do final. Pula um, vem no próximo. Faço esse ponto alto. E aqui nós vamos fazer assim, uma correntinha. Então, pra gente finalizar aqui, venho aqui na segunda correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Ficamos assim. Dessa forma. Então, olha, eu fiz aqui umas marcações. Eu contei aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto ponto eu fiz essa marcação. E daqui também, olha. Um, dois, três, quatro. Fiz essa marcaçãozinha. Então, aqui do outro lado tá a mesma coisa. Tá? Então, fiz essa marcação aqui. Agora, nós vamos... Seguir. Aqui, eu vou dobrar aqui pra ficar mais fácil pra gente ver. Então, daqui. Eu vou fazer uma correntinha. E vou seguir aqui fazendo ponto baixo... A tela naquela marcação. Tá? Olha, eu já tô chegando aqui, é onde eu marquei. Então, daqui nós vamos fazer nesse espacinho aqui. Dessa forma. Vou fazer ainda nesse aqui. Então, olha, aqui pra cá, nós vamos fazer uma alça. Dota aqui novamente. Então, vou tirar aqui esse marcadorzinho. E aqui, nesse ainda, eu vou fazer um ponto baixo. Então, daqui eu vou fazer as correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Onze. Doze. Então, fiz doze correntes. Aqui, neste ponto anterior, eu faço aqui um ponto baixo. Tiro o marcador. E sigo, olha, fazendo ponto baixo. Até no próximo marcadorzinho. Nós vamos contornando aqui... Todo o trabalho. Dessa forma. Então, eu vou fazer aqui essa alcinha, olha. E vou contornar até chegar aqui. Depois, a gente vai fazer essa outra alcinha também. Da mesma forma. Aí, eu mostro pra vocês. Então, olha, eu vim contornando aqui os pontos baixos. Fiz essa alça de doze correntes. E aqui, continuei fazendo os pontos baixos até chegar aqui desse outro lado. Então, aqui, eu vou tirar esse marcador. E vou vir fazendo os pontos baixos aqui. Desse mesmo jeito. Então, até aqui, eu vou fazer ponto baixo. Tirei. Faço mais isso aqui. Então, já tirei o marcador. Que estava aqui. Então, aqui, já fiz um ponto baixo. Então, agora, é só fazer as correntinhas. Então, eu completei aqui as doze correntes. Venho neste ponto. Faço um ponto baixo. Tiro aqui esse marcador. E vou seguir fazendo até a nossa outra parte. Onde a gente começou, dos pontos baixos. Vou fazer por aqui. E depois. Então, já estou chegando aqui. Já tirei o marcadorzinho. Faço nessas correntinhas. Um ponto baixíssimo. Onde a gente finaliza essa carreira de pontos baixos. Então, agora, não precisa de marcador mais. É só a gente seguir fazendo agora. Aqui. Faço aqui uma correntinha pra subir. Faço uma corrente. E agora, é só a gente seguir, olha. Fazendo ponto baixo. Então, já estou chegando aqui na nossa alça. Vou fazer esse último ponto. Então, agora, vamos aqui pra nossa alça. Então, vou alongar aqui só um pouquinho. Pego aqui atrás. Faço um ponto baixo. Vamos pegar atrás. Essa alcinha contornando ela. E fazendo isso, olha. Atrás. E faz um baixo. Passa aqui, pega o fio. E faz um ponto baixo. Então, aqui você ajeita um pouquinho. Deixa ele bem juntinho aqui. Dessa forma, olha. E agora, vou colocar mais um ponto baixo aqui. Cobrindo aqui toda essa alça. Então, pronto. Agora, nós vamos seguir para o próximo ponto. Com pontos baixos. Da mesma forma... Então, já cheguei aqui do outro lado agora. É só a gente fazer novamente. Os pontos baixos, olha. Começando daqui. Então, pronto. Terminei aqui essa alça. Agora, é só seguir fazendo. A gente chegar lá do outro lado. Onde nós começamos aqui... Essa volta. Então, eu vou fazer todos e venho com vocês. Então, olha. Já estou terminando aqui. Vou vir aqui neste último ponto, olha. Fazer aqui um baixíssimo. Então, a gente encerra aqui. Posso puxar o fio para arrematar. Então, ficou assim a nossa bolsa. Então, coloquei aqui nessa agulha. Trago aqui o fio, olha. Agora, vamos. Agora, vamos. Então, gente, ficou assim o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, se inscreva aqui no canal, deixando o seu like e ativando o sininho pra você não perder as novidades. Você que já é inscrito aqui nesse canal, muito obrigada. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.